Olá, galera! Aqui é a Rê. Eu vim fazer mais um game, gente. Não aguento mais, sério. Eu só não desisto por causa de vocês, mas eu vim fazer mais um game assustador, difícil pra vocês, beleza, galera? Estamos aqui no Granny Afterlife. A gente tem evoluído até, gente, porque a gente tem conseguido chegar na parte dos fios, que é uma parte difícil. Aliás, eu já vou deixando de palavra secreta, fio, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem, fio, vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão, gente? Comentou fio? Bora para o game, meu povo. Gente, eu tô triste, porque eu já gravei um hoje e não consegui. A gente chega muito perto. A gente grava e não consegue. É inacreditável isso, galera. Mas a gente precisa conseguir vencer. Olalá, olelê. Se você quer baixar e passar muita raiva, é só ir no canal do Poet Plays, que vai estar aqui na descrição do game. Não, não tem na Play Store. A única forma é através do canal do Poet, beleza? Ai, galera, eu tô tão nervosa que eu não consigo explicar o meu nível de nervosismo. Minha Nossa Senhora, meu Paizinho do Céu, eu espero que dê certo. E bora. E bora, galera. Eita, lelê, eita, lalá, Renatinha, você não pode se lascar. Vamos lá. Eu vou tentar fazer uma coisa diferente hoje, gente. Normalmente, a gente pega os fios e depois a gente vai lá pra Slendra, né, pra Angeline. Eu vou tentar usar a foto da Angeline logo de cara pra ver o que que acontece, beleza? Porque se a gente depender de achar todos os fios, a gente tá lascado. Tá muito longe o martelo, hein? Tá muito longe. Mas assim, gente, a gente tem conseguido sempre passar o parkour, ok? Que é uma coisa difícil. E a gente tem conseguido sempre chegar na parte do tesouro, galera. Ai, meu Pai do Céu, quase que ele me pega, gente. Assim você não vai chegar em lugar nenhum, Renata. Sinceramente, assim não vai chegar em lugar nenhum. Não podemos dar um show de nubice, não podemos. Precisamos vencer? Precisamos. Por quê, gente? Porque já tem um monte de fan-made aí nova pra gente zerar. A do hospital, a dos livros. Caramba, Renata, tá passando muita vergonha. Eu não quero mais ser o Divertidamente da Vergonha. Eu quero ser o Divertidamente da Alegria e vencer essa lasqueira. Vem, véia. Senão a véia dá a volta na gente, né? Bora lá. Vamos ver. Oi, Slendra. Gente, como eu morri a Slendrina no início dessa lasqueira, hein? Vamos ver se agora a gente consegue. Bora lá. Eu espero pegar um preset bom, onde esteja bem fácil tudo que a gente precisa. Nem sempre a gente consegue, né? Tá meio travado hoje, hein? Tô meio nervosa, hein? Vamos ver o bebê. Não tô vendo o bebê vir. Ah, tô vendo o véio vir. Então o que que eu vou fazer, ó? Vou já... Tananã, tananã. Beleza? Vamos lá. Ai, meu Deus, o bebê. Tá vindo o véio e o bebê. Olha a situação braba aí, galera. Porque quando o bebê pega, já vi que tem um coiso ali, mas não vou pegar agora, ok? Vamos ver. Ok. Vou pegar agora. O véio tá ali. O bebê passou. Eu vou ver se por um acaso tá aqui. Vai, ô carambolas. Parece que não. Ai, meu Deus, o bebê. Com certeza o bebê. Com certeza é o bebê que tá atrás de mim, gente. Vamos lá. Tô correndo, tô correndo, gente. Tô dando o meu máximo aqui. Não tô vendo aqui a bateria. O bebê não veio. Já vou pegar isso aqui. E qualquer coisa, em último caso, a gente pega a bateria depois. Porque ela só é usada no final, galera. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Se tem alguém aqui. Bateria tá ali. Vou pegar daqui. Vamos ver se tem alguém vindo. Tô nervosa, hein? Tô nervosa, mas tô achando que a gente vai conseguir passar pra parte do parkour. Então, só bora. Gente, vamos lá. O parkour, a gente não pode dar essa parte dos lasers, né? Que tem essa beleza de casal aí pra nos receber, pra não dar nenhum susto na gente. Essa parte dos lasers, a gente não pode dar como vencido, como fácil. Porque, às vezes, parece até que a gente é roubado. Então, o ideal, ó, é ir agachado, ok? Pra começar. Pra começar, a primeira dica. Eu vou dar as dicas aqui. É ir agachado. Nessa parte daqui, você vai o máximo pra direita, ok? E aí, agora, nessa parte daqui, o máximo pra esquerda. Subiu o barril, mas tem que cair aqui bem no meinho, entre o laser e a bomba. Vai pro final. Aqui, moleza, né, gente? Nem tem o que falar. Vem pelo cantinho e desce pelo banquinho, ok? Aqui é bem tenso, tá, gente? Essa parte aqui tem que ir bem pelo meio. E aqui, também bem pelo meio. Mesma coisa aqui, galera. Mira no meio e vai. E cuidado que na moita tem outra, tá vendo? Então, a gente gira aqui e vai pra cá. Tem que ficar bem atento. Fica com muitos lasers, é, minas, né? Na moita. Aqui a gente vem bem encostado na parede. Ok. E... Ai, que susto! Não acredito, não acredito, não acredito. Ai, vamos de novo, gente. Eu berrei. Pelo menos já tá tarde, porque eu comecei a gravar hoje, oito da manhã, mas agora são nove e meia, tudo bem. Meu coração foi na boca. Meu namorado tá dormindo, com certeza acordou. E deve ter mandado um pouco. Gente, não é possível, cara. Eu tava dando as dicas pra vocês. Eu não entendi onde foi que a gente lá escolhe. Eita, Lelê, gente. Tava indo bem. Tava indo muito bem, cara. Meu pai do céu. Vamos lá. Olha que a gente... É o que eu falo. O laser, ele é traiçoeiro, gente. A gente não tem perdido na parte do laser. Mas agora a gente perdeu. Mas agora a gente vai tentar de novo. Eita, gente. Eu tô tão nervosa. Eu tô tão, tão nervosa. Meu pai do céu. Eu não sei nem mais o que fazer pra conseguir vencer essas lasqueiras, não, gente. Eu tô cansada já, sabe? Eu jogo por vocês. Porque eu não vou deixar de vencer essa fanpage. Nem que a gente jogue pro resto da vida. Vamos. Bora lá, galera. O pior é que a gente já tava quase no final do parkour. Passou aquela parte ali, fica tudo fácil. Eu tomei um susto tão grande. Porque eu tinha certeza que a gente ia vencer ali. É isso que eu falo. Não pode dar como vencido. Entendeu, galera? Não tô vendo o bebê. Vou embora. Ai, meu pai. Tá ele ali, ó. Eu vou bem devagar. Ok? Ele entrou aqui. Já tô vendo a coisinha aqui. E eu já vou pra cá pra ver se a bateria tá por aqui. Parece que não. Ou aqui. Também parece que não. Ok, gente. Vamos lá. Não tô vendo o bebê. Não tô vendo o grandpa. Vou correndo lá pra parte da granny. Ai, ai, gente. Sério. Ai, meu pai do céu. Pra onde eu vou, cara? Eu tentei entrar num lugar que nem existe. Meu pai do céu. Vamos esperar ela vir pra cá. Ela veio pro outro lado. Ok. Vamos, 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 vamos. Bateria tá ali, hein, gente. Eu vou pegar e vou sair correndo. Bora. Vou fechar aqui pra ela não vir. E vou pegar aqui já pra gente poder descer, beleza? Só que como ela tá desse lado, eu vou vir por aqui. Pra gente ter a certeza que tá, que a barra tá limpa. Ok. Parece que está. Ai, meu Deus. Zero limpa. Zero limpa, gente. Barra não tá nada limpa. Tem bebê. Tem bebê, mas eu acho que a gente já conseguiu dar a volta no bebê, hein. Beleza. O véio tá vindo, mas a gente vai descer antes. E foi. Vamos pro parkour de novo. Não aguento mais, gente. Sério. A música ainda rolando. Mas como eu falei pra vocês, esse parkour precisa ser muito de boa, muito na lagoa. Porque senão, qualquer errinho acontece o que aconteceu. Vai parar no hospital com o coração na boca. Como aconteceu comigo, ok? Beleza, gente. Então vamos lá. Lembrando, aqui pelo meio. Aí aqui já pode girar bem pela direita. E aqui bem pela esquerda. Não, tudo pela direita. Eu não viajei. E aqui cai no meio. Vem bem pelo canto. E aí vem pra cá. Aqui lembrando que você tem que cair no banquinho. Ok? E aqui é tenso, hein. Ok. Aqui também, bem pelo meio. Cuidado com aqui. E bora. Aí aqui vocês vêm pela parede. Beleza, galera? Vai grudando na parede. O máximo que der. Aqui. Você vem pra cá. Foi aqui que eu morri, né, gente? Eu acho. Vem bem pelo meio. E aqui você sobe. Mas cuidado quando cair. Cai pra cá. Beleza? Bora. Fica de olho, gente. Fica de olho porque tem vários escondidos. Tá vendo? E agora fica bem mais tranquilo, ok? A gente vem pra cá. Gruda aqui no barril. E sobe. Agora não tem muito erro não, gente. Agora não tem muito erro não. Só cair bem pra cá. E aí já sobe aqui. E aquele esquema que eu sempre ensino pra vocês. Dá pra pegar a chave por aqui. Não precisa voltar. Sobe. Vai bem pro... Calma. Vai bem pra cá, pro canto. E beleza. Parkour passado. Vamos agora abrir o tesouro. Pegar a foto da Eslendrina. E ver no que vai dar. Beleza? Vamos ver se tem alguém aqui no tesouro. Parece que não. Como eu falei pra vocês aí, eu vou tentar fazer um esquema diferente. Eu já vou deixar o quarto da Eslendrina aberto. E vou ver se eu pego esses fios depois. Ok? Pra ver se a gente consegue melhorar a situação. Meu Deus. Olha onde a Granny tá. Ela tá bem pertinho da gente, hein? Tá bem pertinho da gente. Aí vai os fios, né, galera? Mas primeiro... Ai, vai, pega. Vamos. Eu vou tentar ir lá na Eslenda. Apesar que a Granny tá lá, é melhor a gente ir pra cá. Porque pode ser que a gente dê de cara com alguém, né? Tô vendo ninguém ali. Aqui. Nenhum fio e ninguém aqui. Ok. Vamos lá. Vamos ver se tem alguém aqui. Não. Tem um fio aqui. Ok. Peguei. Vamos ver se tem gente vindo ali. Parece que não. Vamos bem devagar, gente. Eu vou ver se tem coisa aqui que eu acho que já... Ai, meu Deus do véio. Já vi um fio aqui, gente. Mas vou dar a volta, ok? Eu não vou mais me arriscar. Eu não vou mais me arriscar. Deixa eu ver se o véio tá vindo. Tá vindo. Então, vamos tentar enrolar o véio. A gente não pode mais se arriscar. Deixa eu ver se ele tá vindo aqui. Ok. Beleza. Vamos lá. Vamos voltar pra lá. Acho que foi aqui que eu vi, né? Foi. Aqui tem um. Peguei. Mas agora eu quero... Ai, meu Deus do bebê. Beleza. Ai, beleza nada. Beleza nada. Sai, sai, sai. Bebê, por favor. Não faça isso comigo não, cara. Vai, 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 Renata. Eu não tô conseguindo andar, galera. Eu não vi pra onde eu fui. Eu fui pro lugar errado, cara. Ninguém merece. Eu vou tentar dar uma enrolada no bebê, ok? Meu Deus, não deu. Ok, agora vai dar. Agora vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Vai dar, Renata. Você precisa acreditar, cara. Vai. Vai dar certo. Ok. Vamos lá. Beleza, beleza. Vamos voltar de onde a gente tava. Eu já vou colocar a foto aqui, ok? Eu tenho fio aqui. Ah, só dá pra colocar a foto depois, gente. Será? Tá faltando um fio. Eita, Lele, que tô nervosa. Eu tô muito nervosa, galera. Eu não sei explicar meu nível de nervosismo. Tá faltando só um fio. Cadê esse fio? Será que tá na sala de jantar? Eu tô achando que tá. Tá, 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 tá. Vamos lá, vamos lá. Você consegue, Renata. Você consegue, Renata. Tem ninguém aqui. Eu já vou lá pros fios, galera. Ai, meu Deus, Grandpa. Eu não lembro onde eram os fios, mas eu acho que ali no quarto da Granny Bebê tá ali. Granny tá ali. Eita, que lascou, lascou. Lascou. Eu vou ter que dar uma volta aqui, gente. Eu tenho que ir com muita calma nessa hora, porque a Granny tá vindo pra cá. A gente tá com todos os fios. O véio tá vindo pra cá. Meu pai do céu, só não posso dar de cara com a Granny aqui. Meu Deus, o bebê, o bebê. Não, 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 não. A Granny não me viu, não, não, não. Então vai reto, vai reto. Desisto desse... Dessa lasqueira, cara. Peguei tudo e eles me pegaram. Foi por muito pouco. Galera, vamos lá. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Olha a tristeza. Nos vemos no próximo game. Ô meu pai. Ninguém merece.